Copa Rio Sul de Futsal. Antes de trazer os detalhes da rodada de ontem, a gente quer falar de duas partidas de sábado. Infelizmente, esses jogos tiveram casos de agressões de torcedores e os times foram punidos pela comissão organizadora do campeonato. Na derrota de Resende para Vassouras, um torcedor de Resende deu um tapa na cabeça do treinador de Vassouras, Breno Carvalho, enquanto a partida estava paralisada para atendimento de um atleta. A agressão foi registrada pela arbitragem na súmula. Além disso, um outro torcedor invadiu a quadra neste momento, chegou até onde estavam os jogadores e foi retirado. No jogo entre Porto Real e Mendes, em Porto Real, o árbitro relatou na súmula que foi agredido com um tapa na cabeça por um torcedor e que uma torcedora tentou dar garrafadas na arbitragem, o que caracteriza uma tentativa de agressão. Depois de analisar as imagens e os documentos, a comissão organizadora da Copa Rio Sul de Futsal decidiu punir Resende e Porto Real. Os dois times vão disputar os próximos três jogos como mandante, com portões fechados e em quadra neutra, em outra cidade.